Olá a todos, sejam bem-vindos e vamos dar continuidade aqui à responsabilidade das contribuições sociais perante a Lei 8.212. Sejam todos bem-vindos. Olá a todos, dando continuidade então à aula anterior que ficou analisando a responsabilidade dos entes com relação às arrecadações das contribuições sociais. Aqui nós vamos dar continuidade à aula anterior justamente para ver outras hipóteses, outras situações que dão ensejo justamente à arrecadação da contribuição social. Lembrando, senhoras e senhores, que a contribuição social, a contribuição para o custeio da Previdência Social, ela tem uma natureza jurídica tributária. Então as regras que a Lei 8.212 estabelece acerca do custeio é justamente de índole ou de natureza tributária. Ou seja, a gente observa a partir daqui a imposição da lei atribuindo a determinadas pessoas situações em que elas assumem um dever de recolher este tipo de tributo e não só isso. Também hipóteses onde a lei estabelece solidariedade entre determinados sujeitos para o cumprimento dessa obrigação, para o recolhimento desses encargos que recaem sobre a empresa em determinadas situações, mas que também gera recursos e receitas para o pagamento dos benefícios e dos serviços da Previdência Social. E é justamente essa a ideia que a gente deve ter com relação ao custeio da Seguridade Social. Os tributos que são aqui estudados, as contribuições sociais que são aqui analisadas, elas são destinadas à composição da receita da Seguridade Social, cujo fruto serão revertidos para aqueles segurados que se encontram em gozo de benefício da Previdência Social ou que estão realizando serviços previdenciários como um caso da readaptação, o caso como a reabilitação profissional. É para isso que a gente estuda o custeio, para saber a origem e para onde esse dinheiro vai. Então, a partir disso, a gente observa também que a lei traz certos direcionamentos. E os direcionamentos é justamente aqui com relação ao custeio. Tudo bem? A partir também daqui, a gente observa uma situação diferente, dando continuidade ao dispositivo legal que nós estávamos estudando anteriormente. Aqui, a lei de custeio, ela pega um instituto do direito do trabalho e traz para a gente, que é justamente com relação aos grupos econômicos. Os grupos econômicos são justamente aquele conjunto de empresas que compõem a estrutura empresarial e que compõem, por exemplo, um aglomerado, um consórcio de tomadores de serviço. Como, por exemplo, a gente pode observar no grupo Pão de Açúcar, a gente pode observar, por exemplo, com relação à Bunge, que tem vários tipos de empresas que estão ali inseridas dentro desse mercado. O Itaú, por exemplo, o Banco Itaú, que tem o Banco Itaú, tem o Itaú Seguros, tem o Itaú Previdência. Então, cada dessas pessoas integram um grupo econômico. E por que eu estou falando isso? Porque a lei aponta a existência de solidariedade entre estas empresas que integram o grupo econômico. Então, por exemplo, se dentro do grupo econômico da Bunge existe, por exemplo, a Pepsi, existe os Doritos lá, os salgadinhos, existe, por exemplo, shampoo, Dove lá, o sabonete Dove. Eles pertencem, cada empresa dessa, elas integram o grupo econômico da Bunge. Se a Pepsi vier a ter um déficit no recolhimento da contribuição social, o poder público poderá executar essa contribuição, não só a Pepsi, mas de qualquer pessoa, qualquer empresa que integram o quê? Que integram o grupo econômico. Daí que vem a noção justamente do quê? De solidariedade. O credor poderá escolher qual dos devedores para exigir o cumprimento da obrigação. Como aqui eles devem pagar, eles são sujeitos passivos, a gente fala que a solidariedade nessa questão é passiva. Tudo bem? Tranquilo com relação a isso? Então, em se tratando de grupo econômico, há solidariedade entre as empresas que integram aqui o grupo econômico. Tudo bem? Ótimo. Além disso, senhoras e senhores, já a gente observa aqui que a lei trouxe disciplinamento jurídico com relação às empresas, com relação ao contribuinte individual, com relação ao segurado facultativo, mas ainda não trouxe regulamento, regulamentação, perdão, com relação a quem? Com relação ao empregador rural e também com relação ao segurado especial. Com relação ao segurado especial, tem dois dispositivos muito importantes que estão na lei 8.213 e que vocês não podem deixar de observar. quais são esses dispositivos? O primeiro dispositivo, senhoras e senhores, é justamente o artigo 11, inciso 7, que define, que traz a conceituação de segurado especial. Ok? E além disso também, o artigo 39 da lei 8.213 estabelece quais são os benefícios destinados ao segurado especial. E lá no artigo 39, inciso 2, fala que o segurado especial pode facultativamente recolher contribuições em seu nome para receber benefícios. é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Cuidado! O artigo 39, inciso 2, não se refere ao que nós vamos ver agora. Aqui, o que a lei estabelece? Uma obrigatoriedade que o empregador rural possui e que o segurado especial também tem de recolher contribuição social incidente sobre a comercialização da produção que ele desempenha. Então, o segurado especial tira leite na sua chácara, né? Então, ele realiza a extração de leite para venda. Ou então, o produtor rural, ele realiza a colheita do café, realiza a colheita da laranja. E a partir disso, ele vai vender a sua produção, né? Para obter o quê? Recurso, dinheiro, tudo bem? E aí, então, a partir disso, quando ele realiza a venda da sua produção, incide aí o pagamento da contribuição social, ok? Se alguém já teve uma oportunidade de ver, nota de produtor rural, existe até um campo, né? Onde está escrito lá? Contribuição social. Se você pegar uma nota de produtor antiga, bem antiga, vai estar escrito lá Fundo Rural, que é justamente, né? O fundo destinado aos benefícios concedidos aos trabalhadores rurais, que existia antes de 88 e que deixou de existir por conta da Constituição Federal, em razão da determinação do regime geral de previdência social. Então, em razão disso, o que a lei estipula? Coloca na tela pra gente, Darno, fazendo um favor. Olha lá. O empregador rural e o segurado especial são obrigados, olha só, aqui eles não têm escolha, é uma imposição, ok? A recolher a contribuição social patronal até o dia 20 do mês subsequente da sua competência, caso comercializem a sua produção. Ou seja, a incidência da contribuição aqui, senhoras e senhores, só vai existir na hipótese de comercialização da sua produção. Volta pra mim. Tem situações em que o segurado especial não comercializa a sua produção. Trata-se daquela agricultura de subsistência. Eles plantam o trigo pra fazer, né? Plantam o trigo pra fazer a farinha, depois a farinha faz o pão, né? Eles têm galinhas, onde justamente colocam os ovos ali, às vezes tem até cabeça de gado, mas é pra consumo próprio, ou então o leite que a vaga produz é justamente pra consumo próprio. Nesse caso, o segurado especial, ele não vai recolher. Tudo bem? Ele não é obrigado a recolher. Ele só vai aprovar o tempo de atividade rural depois pra sua aposentadoria. Aqui não. Aqui, a lei mesmo assim determina o pagamento da contribuição social pro segurado especial, caso comercialize a sua produção. E não é qualquer comercialização de produção. Volta pra tela, Darno, fazendo um favor. Olha lá. Caso comercialize a sua produção pro exterior, né? Caso comercialize a sua produção diretamente no varejo, ao consumidor, pessoa física, então, a dona do sitinho faz o queijo, ok? Ela fabrica o queijo lá. E ela vende diretamente o queijo pro consumidor. caso comercializem a sua produção à pessoa física que trata a linha A do inciso quinto do artigo 12. É justamente no caso dos tomadores de serviços, né? No caso dos contribuintes individuais. E no caso, caso comercializem a sua produção ao segurado especial. aqui, nesse caso, não é de segurado especial pra segurado especial. Aqui você deve fazer uma interpretação onde o empregador rural comercializa a sua produção para o segurado especial, ok? É essa aí a interpretação que cabe desse dispositivo legal. E além disso, portanto, a gente observa outras situações também direcionadas pro produtor rural e pro segurado especial. Olhem lá, senhoras e senhores. O produtor rural, pessoa física, ok? E o segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição sobre a receita bruta proveniente. Volta pra mim agora, Darlon? Olha só, gente. Se vocês observarem o slide anterior, lá tá falando o empregador rural e o segurado especial. Ok? Aqui, a lei altera a denominação. Aqui, a lei fala produtor rural, pessoa física. No inciso anterior, o empregador rural pode ser tanto produtor rural, pessoa física, como também pode ser produtor rural, pessoa jurídica. tudo bem? Tudo bem? Então, ali, a lei traz um conceito mais abrangente de hipótese de recolhimento sobre a comercialização pro exterior, pra consumidor direto, pro segurado especial, pro contribuinte. Ok? Aqui, nessa situação, há uma mudança de figura. E qual que é a mudança? não é empregador rural. Aqui é produtor rural, pessoa física, pode ser pequeno, médio ou grande, produtor rural, pessoa física, ou pode ser também o segurado especial. Tudo bem? E outra situação, outra base de cálculo, ou como falava o professor Geraldo Taliba, outra hipótese de incidência. Por quê? Lá no dispositivo anterior, o que deflagrava o recolhimento da contribuição é justamente o quê? A comercialização da sua produção. Aqui, senhoras e senhores, não. Aqui, o que vai deflagrar o pagamento da contribuição é justamente o quê? A receita bruta. que o segurado especial tem ou que o contribuinte individual oferece. Em razão do quê, professor? Simples, a receita bruta em razão da comercialização de artigos de artesanatos elaborados com a matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar. Então, por exemplo, a pessoa fabrica uma vassoura feita com galhos de árvore e com galhos de uma planta. Ela realiza a manufaturação desse produto fabricando vassoura caipira e vende. Então, é considerado um artesanato. Houve justamente a manufaturação do quê? Da matéria-prima em razão daquele produto final que é destinado ao consumo. e isso daí entra no conjunto que integraliza a receita bruta dessas pessoas, do produtor rural, pessoa física e também do segurado especial. Além disso, também, integra a receita bruta a comercialização de artesanatos ou do exercício de atividade artística, como os segurados especiais realizam de forma normal. E com relação à produção artística, a Lei 8.212, no artigo 12, parágrafo 10, inciso 7º e 8º, aponta como é feito o recolhimento. Tudo bem? Às vezes, se vocês tiverem a oportunidade ou quem estiver assistindo a gente for da região sul do país, justamente ali no Rio Grande do Sul, onde há bastante produção artística dos minifúndios, dos segurados especiais que desempenham a sua atividade, vocês conseguem observar mais de perto a ocorrência desses eventos. Além disso, também, senhoras e senhores, integram a receita bruta do produtor rural e do segurado especial que deflagra o pagamento da contribuição social é justamente os serviços prestados de equipamentos utilizados, de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turísticas, de entretenimento, desenvolvido no próprio imóvel. Então, vamos imaginar, por exemplo, que o imóvel rural tem uma cachoeira, onde vários turistas vão lá ver a cachoeira, tomar um banho, em razão dos serviços prestados nesse local, que às vezes a família presta, por exemplo, presta o serviço, por exemplo, tem um banheiro para a pessoa usar, tem um vestiário, você paga uma quantia para usar esse vestiário, você paga uma quantia para usar o banheiro. Esses serviços prestados em razão de desenvolvimento de atividade turística também integra a receita bruta e deflagra o quê? O pagamento da contribuição social. Tudo bem? Então, três hipóteses. Comercialização de artigos de artesanatos produzidos pelo próprio grupo familiar, comercialização de artesanato ou exercício de atividade turística ou em razão dos serviços prestados ou equipamentos utilizados em razão de exploração de atividade turística. Tudo bem? Além disso, a gente também tem que observar que a própria lei determina que o segurado especial ele é obrigado a arrecadar a contribuição dos trabalhadores a seu serviço. Às vezes, o segurado... Às vezes, não. A lei permite que o segurado especial contrate uma pessoa dentro do prazo de 120 dias ou 120 trabalhadores para trabalhar um dia. e aí a lei estabelece essa proporção. Pois bem, quando o segurado especial admite pessoas para trabalhar para ele dentro desse lapso de tempo, a lei determina também que o recolhimento deve ser feito nos mesmos termos que a empresa, ou seja, dentro do prazo do dia 20 até o mês respectivo da sua competência. E a dúvida que sempre dá. Professor, mas e se o dia 20 ou o dia 7 ou o dia 15 cair num sábado, cair num domingo? Sem problema nenhum, gente. A lei esclarece de forma muito objetiva que se não houver expediente bancário nas datas que nós observamos agora, o recolhimento deve ser efetuado no dia útil imediatamente subsequente, imediatamente posterior. Ok? E aí, então, já dando um enfoque final das responsabilidades do custeio da contribuição social, a lei aponta algumas observações. E quais são as observações? Contribuinte individual, senhoras e senhores. Vamos lá. Contribuinte individual. Às vezes, o contribuinte individual, ele realiza prestação de serviço para várias pessoas. Ele não faz prestação de serviço somente para um. Ele é um biscate. Um biscate no sentido técnico, não no sentido vulgar. Porque ele presta serviço para a empresa A, ele presta serviço para a empresa B, ele presta serviço para a empresa C. Então, por exemplo, ele faz manutenção dos computadores de várias empresas. Tudo bem? E aí, as empresas façam expedição de RPA ou então, em determinadas situações, ele mesmo é responsável pelo pagamento. Não é o tomador de serviço que paga, ele que vai lá e recolhe. E aí, como é que fica nessa hipótese? Gente, o que ele receber de cada empresa vai ter dedução daquilo que ele vai recolher posteriormente. Então, por exemplo, se ele recebeu mil aqui e já foi descontado, já foi descontado previdência social daqui, por exemplo, na próxima contribuição dessa empresa que ele for prestar serviço, ele não vai pagar de novo o que ele já contribuiu, ele vai poder deduzir. E claro que essa dedução sempre vai ficar estabelecida em razão do teto da previdência social. se ele recebe acima do teto em razão da prestação de serviço que ele executa para todas essas empresas, ele não vai sofrer desconto de contribuição em razão disso, de todas as empresas. Ele vai sofrer até o valor que ele atingir com relação ao teto da previdência social. Tudo bem? Com relação à empresa ou cooperativa, consumidora, consignatária de produção, ela fica obrigada a fornecer no caso ao segurado especial a documentação fiscal de entrada de mercadoria para fins de comprovação de operação da respectiva contribuição previdenciária. Então, o segurado especial, o segurado especial quando realiza a comercialização da sua produção para uma empresa, quando o segurado especial realiza a venda da sua produção a uma cooperativa, é a própria empresa, é a própria cooperativa que vai ser obrigada a emitir o comprovante da operação financeira que foi realizada, do contrato de compra e venda. Tudo bem? Ótimo. Às vezes, e quem tem um vínculo, quem tem uma história de vida vinculado ao meio rural, sabe que nem sempre na roça a gente consegue vender o fruto da nossa produção. Às vezes, você faz uma plantação bonita, você vê aquele pé de milho crescendo, você vê a soja nascendo, mas aí há uma inversão no clima, há uma inversão no tempo, acontece de dar uma geada e acaba com toda a sua produção, você não tem o que comercializar por conta de um fato imprevisível que aconteceu na sua lavoura. Isso acontece, infelizmente acontece. Quando isso acontece, senhoras e senhores, o que a gente observa? Que o segurado especial, ele não vai comercializar a sua produção. Se ele não vai comercializar a sua produção, não vai ter incidência da contribuição social, ou seja, ele não vai estar obrigado a realizar a contribuição social, tudo bem? Só que não basta tão somente ele não contribuir, alegando que não teve produção. Ele deve comunicar a previdência social, justamente a inexistência de comercialização da sua produção para que não exista, melhor dizendo, taxação em razão disso. Tudo bem? Quando o segurado especial, por outro lado, tiver comercializado a sua produção exclusivamente com uma empresa, a previdência social também deve ser comunicada em razão disso, para que ela possa realizar por meio de seus auditores a devida fiscalização. Tudo bem? É isso aí. Acabamos com o bloco aqui então e também encerramos aqui o estudo da responsabilidade da arrecadação do pagamento das contribuições sociais. Muito obrigado e fique com Deus.